E voltamos com mais Final Fantasy V Pixel Remastered. Galera, é o seguinte, não tem muita coisa pra fazer aqui no deserto. Eu tava dando uma olhada, eu não tenho condições de passar ainda no deserto. Toda vez que eu tento passar na areia movediça, eu sou jogado pro lado. Eu não consigo passar por aqui ainda. Então a gente vai ter que... Eita, caramba. A gente vai ter que explorar os outros lugares ainda que ficaram faltando. Eu me esqueci de explorar uma cidade que fica lá pra cima. E a gente provavelmente vai ter que voltar lá na biblioteca onde tá o Cid e o neto dele, né? Porque a gente não tem mais barco. Então como que a gente vai fazer as coisas aqui? Vamos então retornar e ver o que a gente faz. E eu não troquei o job de ninguém. Eu mantive a Lena como ninja, o nosso mago... O nosso cara como Red Mage, né? E falta uma cidade pra gente ir lá em cima. Agora, eu me liguei depois que eu terminei de gravar. Eu pensei que eu tinha ido em todas as cidades, daí eu falei, ué, ali em cima da... Não sei se dá pra... Não dá pra dar zoom no mapa nesse Final Fantasy aqui, não. Dá pra dar zoom no mapa do... Do... Da dungeon. Mas não no mapa do mundo. É esse lugar aqui, ó. Eu não vim aqui. Faltou essa cidadezinha, cara. Lix. Bartz, é você? Opa, o Bartz voltou. Ih, caraca. As pessoas me conhecem? É a cidade do Bartz? Legal. Eu fui na cidade da... De todo mundo já. Como posso ajudar? Ah, Ezuna. Eu já tenho Ezuna, cara. Vamos entrar aqui na taverna? Dar aquela dormida? Ah, descans... Descansei de graça. Como assim? O Bartz não dormiu, mano. O Bartz, tudo bem? Ah, Ferris. Aqui já as Estela. Essa aqui é minha mãe. Hã? Sabe, eu nasci nesse vilarejo. Minha mãe morreu quando eu ainda era pequeno. Depois disso, eu passei um bom tempo viajando com meu pai. Mas três anos atrás, ele ficou muito doente. Assim é melhor. Aqui jazem Estela e Dorgan, esposo dedicado. Ele sempre quis ser enterrado aqui com a mamãe. Meu pai era tão forte. Hum, um pai. Queria saber como é ter um. Hum. Ferris? Vamos voltar. A Lena vai ficar preocupada se acordar e não nos encontrar. Caramba! Tadinho do Bart. Mas ainda tem coisa que ainda não ficou explicada, né? Tipo... Ah lá. Nah, eu dormi de novo. Eu não queria ter dormido de novo. Tem coisa que ainda não ficou muito explicada. Tipo, o pai do Bartz era um dos cavaleiros? Daquela cinemática... Daquela cinemática. Daquele diálogo que apareceu com o lobisomem, o Galuf. De costas, parecia que o pai da Lena ou do Bartz eram os mesmos que estavam lá. Ora, se não é Bartz. Há quanto tempo eu não te vejo? Finalmente voltou à Terra Natal. Fique e relaxe um pouco. Espera aí. Bartz? Não acredito. Como você cresceu? Ah, então seu pai ficou doente. Meus pês, amigos. Bartz, você é um rapaz forte. É, eu sou forte mesmo. Eu sou Mystic Warrior. Mystic Knight. E aí? Ah, essa é a casa do Bartz. Lembranças? Ele dormiu? Já vai partir de novo? Não. Eu não vou a lugar algum. Os espasmos diminuíram. Eu consigo me virar sozinho agora. Seria bom se você ficasse. Não para cuidar de mim, mas para ficarmos juntos em família. Eu sei, mas é melhor você dormir. Você ainda está doente e precisa descansar. Vou sim, querido. Só preciso terminar isso aqui antes. Você vai partir de novo, não vai? Ah, você estava acordado. Papai, você vai enfrentar mais vilões? É o meu trabalho. Eu quero ir. Você precisa ficar aqui e cuidar da sua mãe. Não conte a ela que me viu sair, tudo bem? Tá bom, papai. Agora está na hora de meninos comportados dormirem. Stella, deixe isso para amanhã. Venha descansar um pouco. Stella! Ela caiu! Stella! Stella! Foi assim, então, que o Bardo perdeu a mamãe? Que linda melodia. Ela me lembra um poema. Tome aqui para você. Espero que traga recordações. Obrigado aí, Bardo. Quem é esse Bardo na minha casa? Você morava nessa casa. Esse lugar deve estar cheio de recordações para você. Fique à vontade para olhar. Ah, esse cara... Esse cara... Está aqui na minha casa porque eu não moro mais nela, né? Caramba, que história triste, mano, a do Bardo. A mãe dele faleceu. Um Bardo se mudou para sua... Ah, já vi, porra, velha. Velha fofoqueira? Não fazem mais velha fofoqueira como antigamente, né? Antigamente a fofoca era... Era nova, né? Ei, eu fiquei esperando... Então, quando a sua jornada acabar, pode vir me visitar de novo. Tem uma coisa que eu queria te dizer. Ô, louca, moleque. Gosta do Bartz. Tá bom. Eu volto. Eu volto. Seu pai me ajudou em muitas ocasiões. Para você, tudo está com desconto. Rapaz. Tem éter aqui. Não, mas está caro. Está com desconto, mas está caro. Ok, agulha de ouro. Olha, tá bom. Não vou comprar mais nada, não. Eu queria comprar armas. Weapons. Kunai. Ah, arma de ninja, né? Pergaminho das chamas. Ah, o ninja pode usar magia, né, galera? Isso é uma coisa legal. Eu vou comprar kunai. Boina verde, traje ninja... Não, não preciso, não. Vamos lá. Ah lá. Uma lâmina lunar e uma kunai. GG. Eu vou começar a usar pergaminhos de magia no combate. Eu tenho uns guardados. Bom, era só isso que tinha que fazer na cidade do Bartz, né? Não tem mais nada para fazer aqui, mano. Cara, eu estou gostando da maneira como a história desse jogo está sendo contada. Eu acho que se eu nunca estivesse vindo nas cidades explorar, nós não saberíamos nada sobre a história dos personagens. Isso, ao mesmo tempo, me agrada e também me faz pensar se é a melhor abordagem, sabe? Eu estou sentindo falta de diálogos no Final Fantasy V, iguais os diálogos no Final Fantasy IV. Ou então uma rápida... O jogo não te joga rapidamente no conflito, igual o Final Fantasy IV? Onde o Cecil perdeu, vai perdendo os personagens ali, o Telar perde a filha, aí o Edward se machuca, o Yang... O Cid explode, tá ligado? Tudo bem que é exagerado o Final Fantasy IV e algumas coisas. Mas funciona. Ei, vocês voltaram. Cid, encontramos a Ilha Crescente, mas o navio Ignimotor afundou. Tá, e daí? Ué, é só a gente construir outro. O mais importante é que descobrimos o paradeiro do Rei Tycoon. O quê? Ele foi visto em Karnak. De lá, ele foi para o deserto das Areias Movediças. Areias Movediças, é? É o deserto que fica a oeste daqui, onde as areias fluem como água. Por isso o nome... É impossível entrar lá. Dizem que depois do deserto fica a cidade das ruínas, mas ninguém jamais conseguiu chegar lá para ver. Se ninguém consegue entrar no deserto, como o Rei conseguiu? Boa pergunta. Testemunhas dizem tê-lo visto flutuando no ar. O quê? Flutuando? Papai! Vamos, temos que sair logo daqui. Se quisermos chegar nesse deserto... Não vai adiantar nada ir até lá, se não soubermos como entrar nele. Vamos lá ver se descobrimos algo. Não me diga que você tem medo de areia, velhote. Vamos nessa. O deserto a gente já sabe onde está, né? O Chocobo não pousa lá, né? O Chocobo não pousa. Vamos embora. Porradaria! Olha! Kunae mais a... Caramba! A Lena está muito forte, cara. Daqui a pouco o nosso Red Mage vai pegar um nível aí. A gente vai ver o que ele... O que ele ganha. Acho que eu vou maximizar o Red Mage, galera. Vamos usar um Pergaminho do Trovão aqui. Olha só! Dá bastante dano. Caramba! Vale a pena! Vamos lutar mais um combate pra gente pegar... Ah, agora já era. Eu fiquei indo e voltando. Como esperado. Não tem solução. Esperem! O espetáculo só acaba quando desce a cortina. E não estamos nem no primeiro ato ainda. Nós vamos criar uma ponte. É um pouco arriscado, mas vocês estão acostumados com o perigo, certo? É assim que vai funcionar. Nós vamos usar este sino para atrair um verme da areia. E aí, então, vocês acabam com ele. E tchan, 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 vocês têm uma ponte. É. Parece fácil, né? Na cabeça do velho. Não é o método mais sofisticado. E desde quando você é sofisticado, acho que vai ter que cair bem. Certo, vamos chamar o verme da areia. Chama! Ah, sim! Se vocês usarem qualquer magia contra o verme da areia, vão se arrepender. Boa sorte! Pera, magia? Magia não pode? Não pode usar magia no verme? Ok. Cadê? Ai, caralho! O tamanho! Como é que ataca ele, velho? Ah, tá. Tava bugado aqui. Vou só bater normal. O jogo falou para não usar magia. Isso é usar um chocobo. Acho que eu vou ficar só na cura e na porrada, né? Opa! Esse é outro verme? Vamos ver a fraqueza dele com o Libra. Que curioso. Nível 18. Tá morrendo já. Nenhum ponto fraco. Beleza. Ó, defendi. Morreu. Não precisei tacar a magia dele, não. Aê, fraco, hein? Eu acho que se eu tivesse usado magia, a luta ia ficar pior. Talvez aparecesse mais de um. Aê. Paris dominou magia vermelha nível 3. Ah. Eu não virei. Eu não ganhei nenhuma habilidade. Prontinho. Agora podem entrar no deserto. É. Seed, midi, tomem conta do chocobo preto enquanto estivermos fora, tá bom? Boa sorte. Cuidem-se. Peraí. Cuidem-se. Boa sorte. Aê, beleza. Agora, pra onde é que eu vou aqui, mano? Se eu vier pra cá, eu sou jogado lá pra baixo. Nossa! É um combate atrás do outro na descida, né? Agora é meio que um combate atrás do outro, né? Enquanto eu tô descendo. Ah, esse bicho é fraco contra a cura, o Matador do Deserto. Por isso que eu bati com o Galuf. Vamos lá. Ah, beleza. Pra cá agora. Agora. Combate, hein? Urso da areia. Nevasca. Vai morrer, né? Pronto. É o seguinte. Pra cima não é. Só pode ser pra baixo. Ah, não. É pra cá, ó. Peraí. Tá errado aqui, não tá? Ah, tá errado aqui. Eu vou ter que achar o caminho, cara. Curei o urso de areia. O Galuf não pode mais bater. Eu fui pro caminho errado. Opa! Opa! Ah, olha só. Pera, pra onde é? Que zoado, mano. Eu vou ter que fazer o caminho certinho pra não ter que voltar. Meu irmão, pra onde é que eu vou aqui? Pra cima... É pra cima. É pra cima. Não é pra cima. What? Caramba, que... Eu tô preso. Eu vou descobrir o caminho certo. Ah, tá. Voltei pra cá. Uai. Mas tinha uma rocha ali. Que lugar zoado, mano. Diferente, né? O caminho. Eu acho que eu já sei mais ou menos pra onde tem que ir. Tem que usar aqui as rochas, ó. Pra poder chegar nos lugares certos. Não precisa nem usar magia aqui, mano. Todo mundo é fraco aqui. Ah, o objetivo é entrar dentro do templo, né? Mas podem ter baús pra gente pegar em tudo quanto é lugar aqui, né? Acho que eu não vou ficar explorando nada, não. Ahn... Beleza. Ahn... Ok. Eu tô indo mais ou menos, né? Parece que eu tô indo. Pra baixo agora, né? Chegamos. Chegamos. Não foi tão difícil quanto eu pensava. Não, curei o bicho. Era pra matar... Eu pensei que ele fosse zumbi também, esse bicho. Ahn... Está trancada. Vamos lá. Vamos pro alto da pirâmide. Desgraça. Eu quero atacar. Morre. Esse cajado da luz é muito bom, hein? Pensei que eu fosse acabar usando nos amiguinhos pra curar os amiguinhos, né? Mas não precisa. Pai, chegamos no topo da pirâmide. Não, jogo. Eu me esqueci que o cara cura. Cara, não tem nada aqui em cima dessa pirâmide. Eu vou ter que descer? Eu vou ter que ir lá pra baixo? Eu vou fugir dos combates, mano. Na moral. Retirada. Tchau. Fui. Trancado. Como é que abre isso aqui? Pronto. Tchau. Bom, não era pra abrir, né? Se o jogo não tá me deixando abrir, é porque não era pra abrir. Acho que eu tô voltando pro lado certo. Vamos lá. É. Atravessamos o deserto. Eita. Morreu. Tomara. Beleza. Tô quase upando de nível, hein? Deixa eu ver uma parada aqui. Pera aí. É. Eu... Não tô nem usando as habilidades de Mystic Knight. Eu vou upar de nível agora. Deixa eu upar aqui. Vem, vem, bombinhas. Venham, bombinhas. Talvez eu troque de especialização. Talvez eu coloque o Bartz como domador de bicho. Ah lá. Encantar arma nível 4 que eu peguei. Eu tô nível 5 agora. Acabou? Acho que não tem mais o que upar, né? Acabou. Olha, caçador. Será que caçador é uma boa especialização? Ó, geomante. Bardo. Será que o bardo é maneiro? É. Eu tenho medo de eu não ter as armas pra usar. Eu vou provavelmente trocar depois. Eu vou ficar com um cavaleiro por um motivo, né? Eu queria fazer um paladino. Cavaleiro, mas mago branco. Mas vamos voltar a ser cavaleiro? Vamos pegar aqui a habilidade que eu protejo um aliado com pouca vida. Pronto. Que aí eu já tenho todas as habilidades de suporte necessárias aqui pra manter Lena, Galuf e Ferrys viva. Vambora. Com a cidade das ruínas. Acho que é a cidade das ruínas a qual o Cid estava falando. Só uma coisa. Vamos colocar encantar arma. É melhor. Que lugar é esse aqui, hein? Uma cidade toda quebrada. Será que o pai da Lena tá aqui? Nada. 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 Aquele era o rei Tycoon? O rei tá aqui, mano. O rei tá... Ah lá! Escondido a gente! O rei Tycoon virou o rei Raccoon. Cadê você, velho? Cadê ele, mano? Foi pra onde, Tycoon? Não foi pra lugar nenhum. Sumiu? Tava onde? Ele tava aqui, não tava? Uai. Pra onde que ele foi, cara? Vou ter que subir pra encontrar ele? Ah! Ah lá! Por que que ele tá correndo de mim? Ué! Cadê o velho, mano? Completamente louco. Ah lá! Foi pra onde, doido? Pai? Pai? Ah lá, Ferris! Caralho! Armadilha! Nojento! Desgraça! Ferris! Eu sabia! Você é mesmo minha irmã! Me desculpa! Eu não tinha certeza no começo. Por isso, achei melhor não te contar. Ah lá! As irmãzinhas se abraçando! Irmã! Lena! Ah, o Galuf sozinho! Hã? Onde estamos? Que lugar estranho! Então cadê o velhote? Ah, ele não tá aqui. Acho que nos separamos quando caímos. Cadê o Galuf? Galuf! Ele vai ficar bem. Vaso ruim não quebra. Com certeza. Vamos esbarrar com ele lá pra frente. Vamos, temos que ir. Ah lá! Ah lá, 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 lá! Que isso, velho? Sério que vocês não esperaram nem um minutinho? Decidiram bem rápido me deixar pra trás. Eita! Ah, desculpa! Caramba, o velho é muito foda, Galuf! Velhos são maneiros, né? Em jogos de RPG. Que lugar é esse, cara? O que é isso? O que é isso? Cuidado! Caramba! Não sou eu que tô controlando, não! Cara, que lugar é esse, mano? Enquanto isso... Olha o Chocobo Preto! O que ele tá fazendo? Voltou! O Chocobo Preto voltou. Ah, não! Eles dois... Não há lugar como o nosso lar. Mesmo para um Chocobo, não é? O Bárcio vai ficar contente. Fizemos até mais do que prometemos a ele. Beleza, o Chocobo tá seguro. Ufa, essa foi por pouco. Acho que aquilo era um dispositivo de teleporte. Acho que ele ficou parado tanto tempo que teve uma sobrecarga quando usamos. Caramba, mano! O que é esse lugar? Catapultas, aposentos... Como assim? Nossa, que lugar... É uma biblioteca? Empurra a alavanca! Ah, tá emperrada! Hã? Tem alguma coisa escrita na parede. Verifique as jardineiras na sala central. Ah! Não tem bicho aqui, não, pra gente enfrentar, não? Vamos vir aqui primeiro. O jogo mandou ir pra um lugar, mas a gente vai pro outro. Cara, um laboratório, mano. Descansar? Vamos descansar. Ok. Tem um bilhete. O caderno na sala direita... Ah, porra! Vamos lá. Eu acabei de ir pra sala. Te peguei, Lero, Lero, Lero. Ah, meu Deus do céu. Ah, miserável. Calma, Bart. Antes de dar um chilique, olha direito. Tem outro bilhete aqui. Confira a urna. Ah, qual delas tem... Deixa eu ver. A eletrônica? Não! Não! Um sapo! Caralho, sapo. Deu uma cabia. Um sapo cururu. Para baixo, seis. Para a direita, quatro. Então, puxe o que estiver lá. Ah! Shuriken! Shuriken! Miniatura. Ah, um feitiço. Ah lá! Encontro o... Miniatura, pô! Aprendemos o feitiço mini. É, não tem nada aqui, né? Vambora. Esse lugar é estranho, hein? Lugar é isso. Ih, vai ter chefão aqui, galera. Por que que o jogo me... Ah, o jogo me deixa salvar, né? Vamos lá, vamos dar aquele save maroto. Pera, o Red Mage tá nível máximo? Tá mandando pegar 999 ali, tá vendo? Deixa eu ver uma parada aqui. Será que dá pra virar caçador com o Ferris? Com a Ferris? Ou a gente pode virar Geomante? Geomante usa magias do elemento, né? É uma classe que eu gostava de jogar no 3. Vamos ver se as habilidades... Ó, Gaia. Magia vermelha. Vamos deixar. Ah, eu tenho as magias, ó. Eu tenho os itens pra usar. Tá, vamos lá. Vamos usar... Uma cabana aqui? Ou uma barraca? Não, marreta não, né? Aqui, barraca. Só pra curar a Ferris... Eu sou... Eu sou mão de vaca. Eu não quero gastar MP, não. Eu não sei o que que vai ter. Vamos lá. É, Geomante usa magia do elemento, né? Então, provavelmente... Vai ter uns bichos aqui que vão ser fracos contra, sei lá, terra. Esse é... É o navio ignimotor. Achei que ele tivesse afundado. Mas que navio é aquele ali? Pera, tem outro navio? Vamos entrar no nosso aqui. Ah, é o mesmo navio, né? Não tem nada pra olhar aqui. Vamos descer aqui pra ver uma parada. Ah, não. Aqui é a sala... Aqui voltamos pra sala de máquinas, né? Sai, 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 sai. Hélices no navio? Pra que é isso? Pra voar, doido. Ah lá! Caiu os dois. Seed e mid? Ai! Mas que, Bars? Lena, Ferris, Galuf? O que vocês estão fazendo aqui? Eu aqui pergunto de onde vocês vieram? Nós voamos com um chocobo preto de volta à Ilha Crescente. Daí, de repente, um buraco se abriu sobre nossos pés e nós caímos. Espera, então a gente tá embaixo da Ilha Crescente? É, mano. Isso explica porque o navio tá aqui. Esse lugar foi construído pelos antigos. Hã? E esse navio com hélice? Talvez você devesse perguntar ao vô sobre isso. Esperem onde... Onde ele foi? O velho já desceu, mano. O velho é louco. O Seed é muito louco. Ele já desceu. Barbaridade! Que estupendo! Ô, Seed! Não me interrompa, guri! Caralho! Ele tá fascinado. Aperta isso e ajusta isso. Direita, aperta, esquerda, solta. Fez o navio voar. Pronto, isso deve resolver. Resolver o quê? Vamos fazer o navio funcionar. Vai voar. Ah! Agora a gente liberou um navio pra voar. Não precisa mais de chocobos. Nossa, incrível! Seed, que geningonça é essa? Não é óbvio. É um navio voador. Incrível. Eu só tinha visto um desses em textos antigos. Não acredito que vou poder usar um em carne e osso. Hã? Ou madeira e aço, melhor dizendo. O que foi isso? Tem alguma coisa puxando a gente pra baixo. De novo? Santo lagostim! Tem um monstro agarrando o casco do navio? Eita porra! É um lagostim! É um lagostim! É um lagostim! É de verdade um lagostim! Ah, vamos lá! Cura o velho pra ele não morrer. Pergaminho de trovão! Morreu! Ha, ha, ha! Caraca, pergaminho de trovão é muito foda, mano! É tipo um Shidori! Lena dominou imagem! Ha! Parece que aquela lagosta super nutrida virou moqueca! Com direito a pirão e farofa! Ah, mano! Olha essa tradição! Ha, ha, ha! Essa tradução! Muito boa, cara! Referência aí, ó! Voltamos! Parece que os danos ao navio não foram graves. Podemos usar peças do navio ignimotor para deixar o navio voador novo em folha. SID! Se for só pra me agradecer, não precisa. Vamos ficar aqui e procurar mais pistas sobre o cristal da terra. O céu é de vocês, garotos. Agora saiam! O feito de ser o maligno é X-Teth. Temos que impedir o retorno dele. Ué, mas e o pai da Lena? Agora só restou o cristal da terra. Mas e o pai da Lena? Não tem por que enrolarmos aqui. Vamos! Acabou? Ah, estamos voando agora, galera! Cara, que episódio maneiro! Eu vou encerrar por aqui, tá? É... Brigadão terem assistido aí. Vai ficar faltando a gente ir até o cristal da terra agora. Provavelmente fica num lugar... Que não era acessível antes. Deve ser lá em cima onde os caras convergiram naquela visão do passado, né? Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!